Olá, hoje nós resolvemos falar com os senhores sobre a mudança da NR7, que já está quase completando 12 meses e o que a gente percebe é que o gestor, é que o nosso parceiro de recursos humanos ainda não assimilou uma mudança importante em dois tipos de exames que a gente vai falar para vocês. Então, dois exames ocupacionais obrigatórios com a nova redação da NR7, mudaram. Então, o primeiro é o retorno ao trabalho, que ele continua sendo obrigatório para quem ficou afastado por doença, seja do trabalho ou não, por período maior do que 30 dias. Porém, teve uma grande mudança. Aquela gestante que estava afastada em auxílio-maternidade deixou de ter obrigação de fazer o exame de retorno ao trabalho. Lógico, se mandarem para nós, nós vamos fazer, mas não é mais obrigatório que a gestante, passado o auxílio-maternidade, faça o exame de retorno ao trabalho. Ela pode retornar normalmente ao trabalho, facilitando para ela que pode emendar com as férias sem precisar fazer o exame. Eu gostaria de dizer duas coisas. É bom, é bom para o empregador, é melhor para o empregado, mas nós temos uma situação que eu gostaria de deixar aqui notificada, que são as gestantes, que são as lactantes, aquelas senhoras que estão amamentando e que trabalham em locais insalubres. Para estas, seria interessante passar pelo médico do trabalho, que conhece esse setor, que conhece esse agente nocivo, para saber se ela precisa ficar por um período ainda maior afastada e, no caso, a legislação fala em seis meses ou se ela pode retornar a essa função ou ainda ser realocada em alguma outra função. Para isso, seria bom o exame de retorno ao trabalho, que não é mais obrigatório, como a gente já falou. Um outro exame, também, que é obrigado pela legislação, mudou o nome. Era o antigo exame de mudança de função. Por que? Porque quando nós temos um trabalhador que nós já conhecemos a função dele, já conhecemos o risco que ele tem dentro do trabalho, mesmo que ele soba de posto, mas que ele não saia do setor, não precisa fazer. Então, o exame foi dado um outro nome, exatamente para que a gente entenda que só é obrigatório fazer o exame quando existe a mudança de risco. exemplo. Vamos exemplificar. Alguém que trabalha em uma metalúrgica e está exposto a ruído. Desde quando ele entra, o médico do trabalho já está fazendo um monitoramento com audiometrias periódicas, com exames voltados para o ruído. médico. E se ele, no mesmo ambiente, mudar a função, mas não sair deste risco, não há necessidade de fazer exame médico. médico. Ele só muda, por exemplo, de um ajudante geral para um supervisor, para um chefe. Não precisa fazer o exame. Então, são os dois exames que a lei mudou e que ainda não foi assimilado pela maioria dos nossos clientes. Então, eu tenho a impressão que não há necessidade de obrigação de fazer o exame de retorno ao trabalho na maioria das gestantes que voltam do auxílio maternidade. e também para a grande maioria dos exames que a gente acaba atendendo de mudança de risco, antigamente chamado mudança de função. obviamente que a gente está passando isso, mas estamos aqui as ordens sempre para tirar as dúvidas no caso de vocês ficarem sem saber o que fazer. Tá? Lógico, ficou com alguma dúvida ou nos mande ou ligue e pergunte para a gente. também era o que eu tinha para posicionar. Espero que tenha ajudado com essa nossa explanação. Obrigado. Continuamos as ordens.